ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramon Neves de Comunicação. Cefaz assume despacho de mercadorias acumuladas por causa da greve da SUFRAMA e promete liberar tudo em menos de uma semana. Servidores do TRE suspendem greve depois de aprovação de plano de cargos e salários no Senado Federal. Loja de venda e manutenção de celulares é assaltada no centro da capital. Criança desaparecida é encontrada e família responsabiliza o conselheiro tutelar. Jovem de 19 anos suspeito de três homicídios é preso na zona leste da capital. E ainda os preparativos para o Festival Folclórico do Amazonas que começa daqui a pouco. O Jornal em Tempo desta sexta-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A Justiça Federal determinou que a Cefaz realize o trabalho de despacho de mercadorias integralmente enquanto continuar a greve dos servidores da SUFRAMA. Na decisão, a juíza Marília Gurgel, da Sexta Vara da Justiça Federal, entendeu que apenas 30% dos servidores da SUFRAMA não eram suficientes para realizar o desembaraço das mercadorias. Agora, a Secretaria Estadual da Fazenda assume as atribuições dos servidores da SUFRAMA para liberar as mercadorias. A decisão judicial, no entanto, não agradou em nada ao movimento grevista. A decisão é absurda, mas será cumprida. E, muito pelo contrário do que pensam, de enfraquecer o movimento grevista é uma das atribuições da SUFRAMA. A SUFRAMA trabalha com P&D, PPB, comércio exterior, projetos industriais. Então, para a gente foi só menos uma atribuição. Após a liberação, Caberá a Cefaz apenas fazer a comunicação com a lista de notas fiscais verificadas. O trabalho será fiscalizado pelo Ministério Público Federal e Receita Federal. Com o esforço conjunto da Secretaria Estadual da Fazenda, a previsão é que todas as notas retidas sejam liberadas em até sete dias. Uma vez que não vai haver a vistoria da SUFRAMA, então nós vamos aumentar o nosso percentual de vistoria com a agregação de mais funcionários. Ontem, o jornal Em Tempo mostrou que os prejuízos acumulados pela greve dos servidores da SUFRAMA tiveram impactos milionários na arrecadação do ICMS. Nós temos algo em torno de 200 mil notas represadas, precisando passar por processos de desembaraços. Isso dá em torno de 2 bilhões e 700 milhões de faturamento. De acordo com as nossas estimativas, se desembaraçado tivesse sido feita essas notas, se tivessem passado por processo de desembaraço, nós teríamos ingressado nos cofres públicos algo em torno de 150 a 200 milhões de reais. A decisão da justiça é em caráter liminar e deve ser cumprida até que o impasse dos servidores com o governo federal seja resolvido. Os servidores do TRE no Amazonas suspenderam a greve que começou segunda-feira. A repórter Marquilze Pereira traz mais informações. Olá, Marquilze. Pois é, Marcela, a greve continua em algumas instituições federais, mas aqui no Tribunal Regional Eleitoral ela terminou hoje pela manhã. A Bárbara Almeida é do Sindicato dos Servidores. Por que vocês resolveram suspender a greve? Bom, nós somos um tribunal pequeno em questão de quantidade de servidores, né? Então, os servidores acharam por bem voltar ao trabalho, né? Mas manter o estado de greve. No caso, eles estariam dispostos a entrar novamente, caso o nosso projeto, que foi aprovado no Senado, não seja sancionado pela presidente Dilma. O que vocês estão reivindicando? O nosso projeto é de reposição salarial, né? Baseado nas inflações passadas. Reposição, não é reajuste. E ele tem tido um acompanhamento muito de perto dos servidores, nas casas legislativas. E ele acabou de ser aprovado no Senado, né? Com uma vitória muito significativa para toda a categoria. E agora é aguardar a sanção da presidente. Ok, obrigada pelas suas informações. Marquilze Pereira, para o Jornal em Tempo. Agricultores do Amazonas vão receber máquinas para agilizar a produção no interior do estado. A entrega foi feita nesta sexta-feira, aqui na capital. Mais de 780 produtores do interior do Amazonas vão ser beneficiados. As 35 patrulhas são para os trabalhadores de cooperativas e associações de cultivo que já recebem apoio do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário do Amazonas. 26 municípios irão receber esses equipamentos. Segundo a CEPRÓ, a entrega faz parte de um planejamento até 2018 para aumentar a produtividade no interior do estado. Por exemplo, hoje, um hectare de mandioca da forma tradicional plantada, em que o produtor broca, floresta, derruba, queima, coivara, prepara essa área para o plantio, ou seja, gasta muita energia, muito dia de trabalho, ele só consegue produzir em média de 10 toneladas. Se nós mecanizarmos e fizermos a correção com o calcário, no mínimo nós vamos produzir três vezes mais. Em tempos de crise econômica, o investimento de 6 milhões de reais é mais um incentivo para o mercado. Essa área do setor primário da agricultura foi a área que, além de não sofrer corte nenhum, teve um reajuste de 20%. Ou seja, recentemente, a presidente Dilma lançou o plano safra da agricultura de grande porte, do agronegócio, e também da agricultura familiar. Cada equipamento é composto por trator e mais 10 itens, como distribuidor de calcário, roçadeira, perfurador de solo, além de máquinas para roça e plantio. Daqui a pouco, criança desaparecida, que teria sido levada por conselheiro, tutelar é encontrada, e ainda a loja de celulares é assaltada no centro de Manaus. Até já, já.